Não vem com oi amor, não acredito que me deixou esperando a noite toda preocupada Noite toda? Amor, são só oito horas É que depois do trabalho nós fomos a um bar e bebemos umas duas cervejas Eu sei, eu liguei pro bar e disseram que saiu às sete e quarenta e cinco Eu olhei no mapa, Marcos, são só seis minutos de lá até aqui Se você tem uma amante, Marcos, é melhor me dizer logo Amor, olha só o que você acabou de dizer Você disse que são seis minutos até aqui Eu cheguei em oito, ou seja, são dois minutos suspeitos Se eu fosse te trair, eu ia precisar de mais de dois minutos Cadê o maldito do Toby? Minha paciência tá pra explodir Eu vou embora sem ele Ah, Deidora Senpai, quanto tempo Olha, vou te contar, tem uns bagulho embaixo da terra que tu não vai querer saber não Não quero saber mesmo não Vamos logo Isso, vamos lá Ué, por que o Rita tá indo sozinho? Cadê o Kakuzu? Ué, Toby, ele foi demitido Hum, tu não tava lá na hora Hum Não, aquilo lá era brincadeira, a gente tava brincando O Pen não ia fazer uma loucura dessa não, pô Não, Toby, ele foi embora Hum, pra sempre O Pen demitiu ele Hum, Demit... Demitiu... Demitiu, tipo... Não trabalha mais aqui? Deixa de ser burro, Toby Tem mais algum tipo de demitiu? Hum Hum, sim, entendi Oi, Naruto Vamos namorar? Hum? Ah Essa aí sabe de umas coisas de mim que eu acho estranho Uma vez ela elogiou a quantidade de pasta de dente que eu botei na escova E eu tava sozinho em casa Ei, Naruto Eu gostei do jeito que você se embrulhou pra dormir ontem à noite Gostou de quê? Nada Essa mina é psicótica, bicho Bom, seu Deus Eu sou muito melhor O que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita Eu não tenho estria Meu peito é duro Eu não tenho uma cirurgia plástica Eu não tenho nada Sou toda natural Eu sou bonita pra caramba Ei, Renata Minha melhor amiga Companheira Você vai me dar cola, né? Se você beijar a minha boca, sim O quê? Nada Nada Nada, nada não Otaku O que é hipotenusa? A hipotenusa é... Otaku O que é um Kiki Genkai? Habilidades únicas passadas de geração a geração Dentro de alguns determinados clãs Que ocorrem através de herança genética Através de mutação Sua vez, menina Ai, eu sou a Sakura Bacana Falou alguma coisa legal sobre você? Uma coisa legal sobre mim? Olha, eu estudo bastante E me exposto pra me destacar Entre os demais alunos Eu sou do clã Haruno, sabe? Um é bem normal Sem nada de especial Mas eu acredito que aprendendo técnicas úteis e poderosas Eu posso pelo menos me destacar Entre os clãs que não tenham, sei lá Um poder especial genético ou predestinado Vou ter que me esforçar bastante, né? Já que eu não nasci com nada especial Tipo um olho apelão que te dá um milhão de poder Ou uma criatura dentro de você que te dá literalmente chakra infinito Então não tendo nada disso, né? Eu tenho que fazer do meu jeito Pra pelo menos fazer a diferença no campo de batalha Corói, até que isso foi legal mesmo Mas peraí, não tá faltando alguma coisa, não? Não tem, sei lá, alguém que você gosta cegamente? Sei lá, é porque você é uma mulher em um anime shonen? Não Ah, eu até gostava de alguém, mas não gosta mais não Carai, aí sim Isso vai evitar muitos vacilos O que tá acontecendo? Rinata, é você que eu quero O que é que você tem? Seu idiota, dizendo coisas assim agora Eu, eu não sabia Eu não sei nem o que dizer Preciso de você, Rinata Ah, Naruto Eu não sabia que você era tão impetuoso Ai, quem foi que colocou um quadro de um capiroto ali na sala? Filha, é... aquilo é um espelho Quem foi que colocou um espelho naquela sala? Eu me sinto tão sozinha Depois que minha cachorrinha morreu Cara, essa senhora arrumou outro bichinho de estimação E o que é que você sugere? Ah, um canário é bom pra alegrar Eu quero um bichinho maior Que minha solidão é muito grande Um malebre, um pré-ar Maior Um cachorro, um cabrito Maior, maior Parece que eu tô entendendo Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Xereca Traz a maquininha Que hoje eu faço Xereca Misericórdia Desde a hora que ele chegou A gente não se olhou Você não vai se beijar não Meu irmão do céu Me fale não Ele só fica olhando E não chega em mim E não vai embole Te acha? Eu quero beijar na boca Caralho Queria ter te beijado Ah, vai se lascar Fede, rapaz Ei, Renata Não diga nada Só venha comigo E vamos dar o fora daqui Não diga nada Só venha comigo Não, não Assim é rápido demais Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Obrigado.